Fala tripulantes, sejam bem-vindos ao canal Reis Drone. Hoje é um vídeo em especial ao meu drone que está indo embora. Para quem não sabe, estou rifando ele e faltam só 59 números. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e roda a vinheta. Então tripulantes, é isso mesmo. A rifa do meu drone está quase sendo finalizada, falta só 59 números. Esse foi o meu primeiro drone, Mavic Mini 1. Ele que me trouxe a felicidade do canal, ele que trouxe até agora todas as imagens de drone foi com ele. E está vindo outro. Já foi pedido, já está no Brasil, está quase chegando. Eu vou deixar aqui o link de onde eu comprei, vou mostrar para vocês tudo certinho. Quando chegar, vou fazer o unboxing dele. Vou fazer o primeiro voo. Eu estou muito feliz com essa nova conquista. Agradeço a vocês de estar acompanhando o meu canal. Toda vez deixa um like, se inscreve. Cada vez mais a família Reis Drone está crescendo. Eu vou mostrar um videozinho que foi da própria fabricante DJI. Quando lançou ele, como que ela divulgou esse menino. Tá bom? Então roda o videozinho. Eu vou deixar um like, se inscreve no canal. Eu vou deixar um like, se inscreve no canal. Eu vou deixar um like, se inscreve no canal. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? já há um tempo eu venho falando aqui no canal que estava querendo trocar meu drone é eu optei pelo mini 2 tá por ser um um drone uma versão melhorada do mini eu gostei muito do mini para fotografia para filmagem como eu carrego bolsa de equipamento então leva o câmera leva o lente tem vez que leva iluminação então assim é um drone que dá perfeitamente para você levar junto né é pequeno fechou ele cabe dentro do bolso e o controle então se optei pelo mini 2 por essas praticidades mas também para ele trazer uma qualidade melhor ele filme em 4k traz uma fotografia em ral tá esse drone já foi pedido a gente pediu pela lixpress graças a deus ele não foi taxado para quem tem interesse de comprar drone indico aliexpress tá eles te dão todo o suporte o meu mini 2 eu comprei o combo fly more só que lá na dj store que é que é o vendedor que me vendeu pela lixpress ele faz da seguinte forma para você não ser taxado eles abrem sua embalagem tiram duas baterias e manda o drone aí depois eles mandam faz uma outra embalagem manda só essas duas baterias tá e dessa forma que eles estão fazendo a maioria dos drones não estão sendo taxados o meu mesmo passou vou mostrar aqui para vocês que ele já passou pela fiscalização não foi taxado então logo 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 vamos ter um box como teve novo no canal é vai ter muita coisa legal para acontecer aqui nesse canal vai ter de novo a drone versus os meus amigos que eu fiz ele atirando então se eu tô evitando o máximo de eu fazer voo com esse drone porque esse drone é de vocês é de quem está participando da rifa tá ele me fez muito feliz agora ele vai para um inscrito então é isso eu vou deixar um vídeo zinho também do mini 2 para quem não conhece ainda é sobre o mini 2 sobre qual drone estiver ainda na dúvida me chama gente ajuda te ajudo a escolher o melhor drone melhor custo benefício para vocês tá bom então é só assistir um vídeo zinho do mini 2 e já já volto com vocês vídeo vídeo e aí 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 Esse é o Mini 2 Eu espero que semana que vem eu já consiga trazer um box pra vocês do drone Não sei se eu vou esperar as duas encomendas Porque uma ainda está vindo As duas baterias ainda estão vindo Como eles mandam o drone primeiro Eu não sei se semana que vem eu vou conseguir trazer vídeo pra vocês Eu vou fazer o máximo pra trazer alguma coisa Qual coisa eu tento fazer uma live Fazer rapidinho Alguma coisa eu tento fazer pra vocês Pra não ficar e eu não falhar Nas minhas quinta-feiras Às 19 horas Então já peço pra vocês Que é novo no canal Já se inscreva no canal Ative as notificações Se gostou do vídeo já deixa o like E o vídeo vai ficando por aqui Até o próximo Fui Tchau Tchau Tchau